Música Cada dia em novembro, a cidade católica de Sira, comemora o final da visita à família na matéria e na rata. A atividade é uma atividade ritual, que é uma tradição em Timor-Leste e em Halotwyr. Relacionamento com a matéria na matéria e na rua em novembro, e em me preparo na Pakota Informação Unida. Tuirai, e te acompanhamos. A atividade católica na rua em novembro, é uma atividade importante no Brasil, que é uma atividade esposa entre a família na matéria, em Móris. A atividade esposa é uma atividade esposa, em familiar com a matéria e na matéria, e em que é uma atividade esposa, e a matéria e a matéria. A atividade esposa em tradição de Timor-Leste. Tuirai, e te acompanha a Pakota Informação Unida, com a preparação Serana Católica, em Móris. se simulam importante. Se simulam importante, se simulam importante. Se simulam importante, se simulam importante, se simulam importante. 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 También, pues, cuyo rápido y luego, se simulam importante, se simulam importante. em nosso escritório. A igreja, na época, no mundo, é muito importante. É muito importante para nós quando nós estamos nos preparando. A dia 1 de novembro, nós estamos importante teves, para celebrar a solenidade de todos os santos. Né, ato a turma e te cata, e te nha sarani antigo sira, e te nha beala sira e fiar, sira né, reta na glória e aleja, sai santo, santa ona, então sira morris permanentemente como Roma, como anjo sira e aleja. Ane, siremos nafating partida umma credanya, tanuluk sira serani hanesangita. Maewe sirene la hanesangita be, semonuwa sala, sirene sala laikona, sira santo ona. Ane magita, celebra solenidade todos os santos, ato glorifica maroma, hahi maroma, nebe, bele, foona, beran, oportundade baitania, sirene tuan sira uluk, sai santo, no santo ona, e alaleja. Antão, sira passa hotona, perus oi oi, sira passa hotona, processo justificação na oi oi, no sira, sai santo, sai iloas ona, iham maroma, futar ma. No iha lorong ida, to o lorong walo, fulan novembro, husu sarani sira, ato la bele halua, hahi santo sira, no durante lorong hirak ne, ato husu, nainya laran sadia, laran doming, laran perdam, ba matebi en sira, tambane, husu ema hotu, oferece misa, ba matebi en sira, une, bele, hetan indulgência plenaria, uri kasu sala hotu, uri kasu sala hotu, ba matebi en sira, ba matebi en sira, se dia un, ita hahi, maroma, tan, nia fihiro na santo santa sira, dia doisne, ita, hoxarai gã, husu harohamba maroma, maroma, amim malu, matibian se barak los, iha purgatory, ita tene, kata purgatory, nefati hamos annya, tan, ita, emane, dalawaing, mateho sala, loskale, ita la mateho, sala laik, kalo, sala laik, ita balansung, bira ita balaleha, magise, iha sala karik, mateho sala, antau, ne, ita, tene, hamos anlai, ita, ni malu, matibian sira, iha purgatory, ne, kata, igreja purganti, sira nebe, maka, se hamos annya, ne, ita, comemora sira, hanoi sira, iha misa, ita, ita visita rate, atu, ita, bele, husum, romangnya laran dua, laran sada, abaitane, matibian sirene, atu, hanesang, santu santa sira, itane, matibian sirene, se, meromang katudu laran dua, no, meromang katudu lia, los, justificacau ne, los, no, santa sira, antau, matibian sira, iha purgatorymos, bele, manam, barrenu, lalehani, nyan. Ita, contente teves, tan, uma creda, fia, katak, maromanglar, minuaka, misericordia. Nema, sebele, amifu hanoi, imba sarani, katoligya, iamundu toma, katak, dia uung, to dia, oitu de novembro, kita luhat, atu, itah hitia, santu sirene, itamus reja, lana kotu, lorante lorong hirakne, atuh su, na ini laran sadia, laran, dominian, laran perdau, baitanya matibian sirene, antau, dia uung, to dia, oitu ne, se, ita, ofrese, misahela deitba, matibian ida, antau, depois da lorong sia, ni abele, etan, indulgensia, plenaria, katak, kasus salang, hotu, honu ne, meromak, bele, fotitanea, matibian iu, purgatorne, barinu, lalehan. Padre, hatutan, sagrada, escritura, emasarani, katolike, iamundu, banjira, comemora, lorong, matibian, tu ir, biblia, ne katak, precisa, lorikaran ruma, ou esmola, ruma, atu, banailulik, noreza, modimatibian sira, retan, salvação, no macaveus, ea capítulo, sanuluresin rua, versículo, hatnuluresin tolu, to ia, hatnuluresin nem, no mos, e salmo, atus, ira, tolu nulu, ea, satus, corintus, sanuluresin lima, ruanulu, mos, ihneba, ihra, zoaum, evanzeilu, tu ir, sanjon, actuir, capítulo, nem, versículo, tonuluresin hitu, to ia, hatnulu, dehang momos katak, ita presiza, reza tulung, ban matebiian sira, hati, ita ofresi, ban romak, hodihusu tulun, maromak niang, gerasa perdaung, baitene matebiian sira, ita tingga ofresi, buat idanebe, orisinal, asli, ita serani katolika, nafating prepara, buat idanebe, mak original, naika, no, pohon natal karek, pohon natal, mas, lolosne, mas ane, lah bersih, ada, ita kan, hiya kakeu, ha, meromak kriyaona, pinus, buat ira-ira, ini telet, bahola rohanwan, indeneti, nah, maywe hatenemos, kuda, partinano ini, tebat, tesisoring, mes, ngasegura selade, tanesan, mas an, daruma, mas ane, hanesan, ne, partidal insunian, lulus, neng, 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 adung, disculpa, ladung, mono, o que é que está na verdadeira na verdadeira escritura a gente que não se lembra quando se lembra matem-se aqui, o livro segundo maccabeus aqui, bíblia isso é preciso para o que é o que é o que é a reza 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43, versículo 46. 1 Corintus 1520, versículo 6, versículo 37, versículo 40, versículo 36, versículo 37, versículo 40. Dan, kita igreja, yeah, gruppo tolu, how diham ba, ita, ida, dehan, igreja militanti, ida, si ar-nebije mori sela, se luta, se law a missa, se dereja militante. Ha, ita magluta hela ih pumped ne? Ita magkhalau hela peregrin Isso милayala ih ha fraguta Seconde, ou purgante, si ar-nebije se ihap purgatorio, Então, a gente pode me ajudar a gente. Então, a gente acredita em um coração. Mas que a gente acredita, a gente acredita em um coração. Então, a gente precisa igreja triumfante, igreja glória, igreja celeste, santu-santasira. A santu-santasira é um grande. Mas eles são um grande, a gente é um santo, mas ela é um coração. Então, a igreja militante, que seja a igreja celeste da região, é um grande, na cidade de Mantebya. Então, a gente pode nos depender, eles podem nos depuis que o Viva. Mas a gente pode nos depender, a gente vai morrer, a gente vai nascender. A coordenador de Lutas, a gente pode nos depender e nos depender, no 9 de novembro. A nossa igreja celeste da região, A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria, a igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. A igreja é o contexto em todo, e a relação com a matéria. para conseguirmos formar , e que escolhermos opportunities . A Alaska基本ensa dos anos no jaar, estamospatientados. A igreja é o contexto em todo, e que nos amem todos. Os anos de e Thr ее, dos anos súb Please para ос lobbies. Os anos de ecolおho nosam. Os anosем de que eu quero chegar, eles ao bairro. Mas învair os anos se Gao, ele que늘, eles doux Schweiz, Portanto, o desenvolvimento da igreja cultural da igreja católica o desenvolvimento da igreja católica Representante Sarani Maria Bibel Hateten Fazer preparação para a igreja Feto e papel liuhanesa Preparar a igreja A igreja tradicional Ceremonia cultural A igreja católica 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 como a família se celebrou a passage da Madyangã, e que a família se livra de curtir, ou uma pessoa que mora em cria uma família, ou uma família que mora em cria. Então eu nunca sei que a família se livra de curtir, google formando o futuro que se livra de curtir, Isso é o momento. Também, tanto, eu sou o Anzira, como eu sou o Anzira, eu tenho que refletir o nosso, que é importante. Também, o nosso, é o momento. Então, eu tenho que refletir, eu tenho que falar com a família, eu tenho que falar com a família, então, eu tenho que falar com o domingo, e continuamos a ser. Também é o capital de Lili, então agora tem que preparar e fazer isso, tem que ser muito bom, ou seja, 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 preparar o Lili, ai Hunan, não tanto, preparamos o sangue semola, representante serane, Franzelina Pereira Hateten, no dar católica, celebra o finado, sente contente, tamba bela libur malu, o familia Sira, celebração idane, bela meti relação no dar familia, no iha celebração idane, iha mostriste, e se lembra, fila fali, familia, e se lembra, e se lembra, e se lembra, lha motu, lha mutu, A gente prepara para o final, primeiro, a gente precisa fazer o coração para a minha mãe e a minha família e a minha família. Depois, precisamos preparar o lilim, preparar aifunam, o nosso amor, o nosso rato, o desistir e ter a minha família. Então, nós agradecemos os sentimentos e se sentimos contentes por nós, que a gente celebramos o nosso rato. A gente se celebra o nosso relacionamento de nossa família e a minha mãe celebramos o nosso rato. Nós somos 138 anos que a gente se lembra o nosso rato que nos fala e nos fala que nos conhecemos o nosso rato onde a gente celebramos o nosso rato, mas nos conhecemos o nosso rato. e nós falamos muito atrás e nós falamos que Jesus morreu e morreu e morreu e morreu e morreu porque Jesus morreu e morreu e morreu e morreu Hela Lourão Baluntã, Sarani Católica, celebra Lourão Finado, Tambane, Hanê Sambaibã, Haregatac, Bahira Tempo Finado, Tô Onã, Cidade Dili, Nia Ema Semihis, Basá, Quase Sarani Tomac, Fila Ricas, Basira, Nia Moris Vatim, onde celebra Lourão Matevian, o Família Sira, Iha, Ida, Ida, Nia Cunha. No Nhi, Igreja e a Mundo Tomac, inclui Timor-Leste, celebra Missa, Rahu e a Lourão Ida, comemora Lourão Santo no Santa Serania, continua e a Lourão Rua, Fula Novembro, Sarani Sira, Halu Devosão, Usumisa, Basaibian Sira. E a Igreja, na Cunha Família, Sira, Nbe, Husumisa, Basaibian, Canta Solene, Rahu e Continua, Basaibian Sira, Nulilin, Tauaifunan, no Balun, Hanhamutuk e a Semitério Família Nian, no Dar Sinaldoumin, entre Ema Moris, no Ema Mate. Telespetadores, ia Sarani Balun, nebi prepara, hodi hentransporte, hodi hadam malu, tamba de takarak, pasa Lourão Finadu, hodi pai, no Main Sira, Iha, Fouho. Iha mos, Sarani Balun, pasadet, ia sida de dili, ite hatene katak, kadatinang, Sarani Sira, Bahira, atus simul Lourão Finadu, Sira sempre prepara aifunan, no Aiham Balun, hodi baha hanhamutuk e herate, no Balun Han, ia uma, depois, maglore aifunan, va visita Rate Sira. No Idaani, sai hanessang ona, tradição, emar, Timor-Leste, Nian. Telespetadores, rincata, coreportage de Idaani, bila judaita, atu compreende lolos, konabali aifunfinado, kalor, matibian, no Dar Sinaldoumin, Ekipa Cobertura, GMN